Então vamos lá, meu nome é Arles Cristian e bem-vindo ao meu canal, ok? Toda terça-feira a gente faz um E, mitos e livros para intérpretes ou para alunos e livros, ok? Na terça-feira passada eu ensinei como que pais para falar em língua do tema era o comparativo, a palavra do E, que eu expliquei o E, Maria, João, né? Maria é melhor do que João, esse sinal é o E, ela primeiro, ele segundo, né? Algumas pessoas falaram, isso é falar que eu sou melhor do que você, né? No caso, assim pra cá, eu passo, eu primeiro, você segundo, né? Eu sou melhor que você, eu primeiro, você segundo. E ao contrário, se eu quero falar que você é melhor que eu, então passo você primeiro, eu segundo, ok? É direcional, sempre primeiro, eu segundo, ok? Então se você já gostou, use aí, ok? Escrevendo esse book e compartilhar, ok? Então, muito obrigado. E hoje eu vou falar, sobre isso que eu quero falar, eu não quero falar de comparação, quero falar de equivalência. Como eu passo, por exemplo, a praia em português. A praia em português. Maria é tão bom quanto João. Como eu posso falar em livros dessa praia? Tem várias maneiras, é lógico, né? Não tem só um caminho, tem escolhas recicais, algumas escolhas recicais combinam, outras, algumas outras escolhas recicais não combinam. Eu vou falar alguns, eu posso falar de jeito simplista, porque Maria e João é bom e bom. Eu posso falar com os dois bons. Maria e João, os dois bons. Isso é simplista, isso é um resumindo. Como eu falo assim, expressando verdadeiramente isso? Eu falo como? Eu falo, Maria e João equivalentes. Vão equivalentes. Ou, Maria e João igual. Vão igual. Eu posso até fazer essa expressão, ó. Então, vão quantos, né? Volto nesse negócio de expressão. Tão bom quanto Maria e João. Tão bom quanto João. Ok? Como eu posso falar? Eu quero falar. Eu sou tão bom quanto vocês. Eu posso falar como? Né? Vocês e eu vão igual. Ok? Igualdade e igual. E aí eu posso falar em equivalência. Ok? Eu posso usar os dois bons. É um jeito mais pra ele que se repita, né? Eu posso falar equivalentes. Eu vou com vocês. Equivalente. Eu vou com vocês. Ou posso falar da expressão. Expressando melhor. Ok? Assim, eu e vocês vão deixando bem claro a expressão. Que é tão bom quanto. Ok? Ok? Os três maneiras aí estariam certos. Mas esse último parece que ia expressar mais a emoção. Ok? Essa é a dia de hoje. Ok? Lembrando que hoje, você está assistindo hoje, na terça-feira, no dia 9, no mês de janeiro do ano de 2018. Está tendo essa semana a opção gratuita para tradutor e intérprete na área de educação. Se você quer trabalhar na área ou já trabalha na área, pode nem fazer a expressão, faz a opção. Na verdade, não precisa fazer a expressão com a piscina. Ok? Só entrar e assistir. Tem a primeira expressão, eu vou colocar o link. Você entra e assistir a piscina. É gratuita. E tem direito a ser criticado. Ok? Então, tempo não perca. Ok? E aí, se você quiser, você vai ser criticado. Tem que pagar uma taxa. E aí, se tem o quê? Pelos correios ligados na sua casa, você vai ser criticado. Ok? Então, muito obrigado. Até lá na piscina. Beijo. Até amanhã, né?